Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios de Natura e Avon, e hoje eu vou te mostrar um presente que outro dia, esta fragrância deu uma sumida da revista, né, do Espaço Natura, e muita gente ficou preocupada. Então agora, ó, a Natura tá aí com este presente maravilhoso, e eu tenho certeza que tem muita gente aguardando, tem muita gente que gosta muito, e chegou a oportunidade da gente aproveitar. Hoje eu vou te mostrar Ecos Pitanga, um único presente com quatro produtos maravilhosos. Já mostrei outro presente aqui, aliás, esse, né, Ecos Pitanguinhas, que são as barras com o formato da Pitanga. Cheirosíssimo, e tá um sucesso de venda esse Ecos Pitanguinhas. Mas hoje eu vou te mostrar este outro presente aqui, gente. Eles colocaram até nas duas páginas, eu já mostrei o Pitanguinhas, e hoje eu vou te mostrar esse aqui, ó. A gente tá vendo que vem quatro produtos, né, Natura Ecos Pitanga, Dia dos Namorados, ciclo 7, que é a primeira revista de Dia dos Namorados, presentes maravilhosos, lindos, e que se a gente deixar tudo pra última hora, pode ter certeza que não acha. Então vamos lá. Presente Natura Ecos Pitanga, que vem, ó, frescor, que está em linha, tá? Tem polpa hidratante, ou melhor, polpa desodorante hidratante para o corpo, 250 ml exclusivo, não tem nem tamanho maior, nem tamanho menor, e esse de 250 foi feito para, né, montar aí o presentão pra você. E tem também um nécta hidratante para as mãos, também não está em linha, gente. É aquele presente pra gente aproveitar, porque com produtos que não estão em linha, tá? E um sabonete em barra puro vegetal cremoso, 100 gramas e exclusivo, junto com a sacola, né? Olha só, sabonete, mãos, corpo, perfumação. Esse presente, só o frescor está em linha. E nós vamos dar uma olhada em valores já já. Esse presente inteiro, com esses quatro produtos maravilhosos, de R$ 218,90, por R$ 149,90, economiza R$ 69,00, gente. É aquele presente que tem muita gente que gosta de ex-pitanga. Se deixa pra última hora, não encontra. Saia na frente, se garanta, fala pro seu cliente, ó, aquela fragrância que você gosta muito, o pitanga, tá de volta aí como presente. Vem o frescor, que também está em linha, e tem produtos exclusivos, né, que são hidratante, são polpa de mãos e sabonete. E é a oportunidade que nós temos de pegar, porque já sabe que vende muito bem. Outro dia saiu de linha, o povo, ó, pra cadê pitanga? Agora a pitanga tem aqui. E aí, olhando bem, R$ 149,90, tá? Olhando aqui nos frescores de Ecos, eu vou aproveitar pra te falar quanto tá só o frescor, tá? Pra gente aproveitar aí e ficar de olho no presente. Natura Ecos frescor. R$ 110,90 seria só ele. E R$ 88,90 o refil dele. E aí, ó, tem mais três produtos aqui que você pode vender tudo separado, que você pode fazer outros presentes, que você pode fazer um belo do estoque lá na frente e vender até mesmo como mais uma opção de presente. Porque é corpo, banho e mãos. Maravilhoso, né? E aí ele inteiro entra a perfumação que é o frescor. Então, gente, fica de olho, porque Ecos pitanga o frescor tem no portfólio. E aí eu quero aproveitar pra vir aqui na página de Ecos só pra te mostrar, ó. Nós temos o Amazô, né? Que era o antigo moça, virou o Amazô. Nós temos o maracujá, andiroba, o cuuba, tucumã, açaí, os sabonetes, patauá e murumuru. Ou seja, não tem outros produtos de pitanga no espaço Natura, a não ser o frescor 110 reais. Fora de promoção. E esse presentão inteiro aqui, ó, por 149,90, de verdade, gente, é pra acabar. Tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais novidades pra vocês.